As reservas internacionais líquidas que correspondem às reservas cambiais do país subiram no mês de novembro para 24.890 milhões de dólares, cerca de 3.873,18 mil milhões de quanzas. Este é o valor mais elevado desde junho do último ano, de acordo com a síntese monetária do BNA. A evolução traduz um acréscimo de 1.134 milhões de dólares, 176,46 mil milhões de quanzas, em relação ao mês anterior e a variação mais positiva registada ao longo do ano passado. Foram apreciados em sessão conjunta das Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros vários documentos de teorio económico, entre os quais a proposta de decreto legislativo presidencial que aprova o regime jurídico da Contribuição Especial sobre Operações Bancárias. A reunião, que decorreu sob orientação do titular do Poder Executivo, o Presidente da República, incluía na agenda de trabalho o projeto de decreto presidencial sobre a cativação de despesas do Orçamento Geral do Estado, de 2016. Foram transacionados no mercado de registros da Bodiva 1.032 títulos em quatro negócios, uma média de 258 títulos por negócio. O Banco Popular da China cortou a taxa de referência do Yuan pelo oitavo dia consecutivo para o nível mais baixo desde março de 2011. O Banco Central da China fixou a taxa de referência em 6,5.646 por dólar americano. Depois das fortes quedas das últimas sessões que levaram à matéria-prima para mínimos de 12 anos, o petróleo está esta sexta-feira a recuperar. Em Londres, o Brent valoriza 2,31% para 34,53 dólares. Os mercados norte-americanos estão a viver o pior início de ano de sempre. O índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas do país, acumula nestas primeiras quatro sessões de 2016 uma desvalorização de 4,9%. Depois de um arranque de ano negativo, as ações chinesas terminaram a semana em recuperação, numa sessão que foi novamente marcada pela volatilidade. A recuperação na China contribuiu para a abertura em alta das praças europeias. Amanhã, estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.